MÚSICA 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 Vamos abrir a agenda e ver como é que está o David Sorridente na tela Do nosso Vinícius Gama É penido, terceiro gol Do David no Campeonato Brasileiro Vingésimo do Vasco na competição Oitavo, vinte e três pontos Informando o Lions Semi-9 Quando voltou o Vasco é da Gama Nova bola pro David Percause da entra linha lateral do Campanário Perigosa, cruzou, errete, venho na cabeça Destruí, linha reta, caiu na mão do goleiro Deu o Maranhoto Um golpe perdido no pênalti, que podia ter entrado, um gol bala no lado, que seria o 2x0, e esse que tá valendo, podia tá 3, mas tá 1x0. Mas foram muitas oportunidades, Benito, o Vasco voltou muito bem no segundo tempo. Já teve o lance do Verrete, que poderia ter marcado, agora esse gol aí não foi um gol qualquer não, hein? Foi um bolaço. A minha cobrança em relação ao dentro é que ele tem...